E aí turma, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo, tô aqui na casa da minha irmã, vim passar o final de semana aqui, ó. Tô aqui na sombrinha, com a minha amiga Pathy. Dá um oi, Pathy. Oi, gente. Miguel, mais a Agatha, mais a Milena, tô andando no carrinho. As meninas tá ali brincando. Então, gente, vou gravar um pouco da nossa rotina, nosso domingo, nosso almocinho. O que a gente fizer por aqui eu vou gravar pra vocês. Se é novo por aqui e não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e ativa o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. Ó, gente, Miguel tá com a gata dele ali no carro, né? A Larissa tá aqui com... brincando, mas a Daphne... Difícil é controlar esses meninos pra não vir no sol, gente. O que vocês estão fazendo? Fala aí a receita. Açaí. Açaí. Nossa senhora, que açaí topzera das galáxias, amigo. Não, obrigada. A tia tá cheia. A tia não quer açaí agora, não? Só que vocês vão ter que caçar o meio de brincar pra cá, ó, na sombra. Larissa, brinca aqui, amor. Ó, bem ali, ó. Tá a sombra. Faz mal ficar no sol. Larissa tá amando, tá brincando aqui, ó, com a Daphne. A Raelis tá ali na tentativa de tirar uma foto. Miguel não é muito fotogênico, então colabora muito. Agora eles vão dar uma volta. Vai lá, dá uma volta com a gata. Gente, o Miguel agora tá dando uma carona pra gata dele. Dá uma carona, vai. Segura. Ai, meu Deus. Ô, Paty. Olha como que a minha nora... Ai, vai cair. Ô, minha nora, segura pra garupa do Guel. Gente, olha como que tá. Olha a arrumação. Ihu. Devagar, Milena. Ai, meu Deus, devagar, Milena. Devagar. Ai, meu Deus. Oi, foi-se a raiz, meu. Buzina, Guel. Pompom. Tchau. Tchau. Tchau pra vocês. Ihu. Pompom. Pompom. Ihu, epa. Milena, cuidado. Vai, passa na ponte. Ihu. Passou. Ah, Domingão animado, meu. Ihu. Chegou. Gente, aqui pro almoço vai fazer o escondidinho de macaxeira. A Rainha escuziu a macaxeira, já tá amassando. Já tem uma carne... Hã? Já... Fuziu só com água e sal. Aqui tem uma carne moída, ó. Já cozidinha também. Eu vou ralar o queijo pra poder ficar no jeito dela montar pra poupar... Para pôr, para gratinar o queijo. Quase que não sai, né? E ele, ó... Repara a zoada, não. É porque a galerinha da pesada tá ali brincando. Agora, gente, aqui a Rainha colocou uma quantia de manteiga. Depende do tanto de macaxeira. Aqui não dá nem pra mim passar a quantidade, porque não foi pesada a quantidade de macaxeira que ela tá usando. Mas pra temperar a massa vai ser manteiga e leite. Como ela tá usando leite em pó, ela desmanchou o leite em pó aqui e vai ser manteiga e leite pra poder dar cremosidade na massa, né? Porque os pedaços ainda tá firmes. Aí ela vai pôr na manteiga... Ô, já colocou a manteiga. Vai pôr no leite até dar o ponto, né? Quando chegar ao ponto certo, eu mostro aqui pra vocês. Eu tô ralando o queijo, ó. Tante queijo que eu já ralei. É o salinho da mandioca. É. O salinho da mandioca vai deixar bem cremosa, bem pastosa essa massa, né? Aí eu vou ralar o queijo enquanto ela termina ali. Gravar aqui também, põe aqui hoje. O Miguel tá ali com a amiguinha. A Rainha vai montar agora a... O que, meu amor? Quer água? Mamãe vai dar água? A Rainha vai montar aqui o negócio pra você... Pra nós e eu vou gravar pra vocês. Deixa eu dar a aguinha pro Miguelzinho que ele tá no centro. Vai ser recheada com carne moída. Pega, Guilherme. Bebe a aguinha. Se hidrata porque tá muito quente. Deve estar uns 40 graus. Primeiro, olha como ficou bem pastoso a massa. Agora pode ficar mais, né? Só que tem uns pedacinhos meio duros, deixa eu agonfinir uns pedacinhos de mandioca também. Com certeza. Dá pra fazer com batata, né? Que é de batata. Aliás, a origem não é de batata, né? É. Só que como nós é raiz, nós é bruto. Como nós é da roça e a macaxeira aqui é de graça, batata a gente vai ter que comprar, né? Então a gente faz com macaxeira aí e é uma delícia. Já ela se queimando aqui na capa da panela. E é uma delícia, gente. Sério. Agora só coloca a carninha. Tudo de uma vez, né? Que a outra parte vai vir por cima agora. Eita, nossa senhora. Que trembão da gota serena. A cara da Lara ali. Né, Lara? Comer uma papinha dessa de macaxeira, hein? Hum, nyam, nyam, nyam. Ó. Agora vem com aquela outra parte da massa, cobre e joga o queixo por cima e põe pra derreter, gratinar. Depois é o escondidinho, eu vou achar ele. Nada fica escondido por muito tempo. Você já ouviu falar disso, né? Nada fica escondido por muito tempo. Nada que você não ache, né? É, nada que a gente não pode achar e descobrir uma hora. É eu hoje com esse escondidinho. Nada fica escondido por muito tempo. Nada fica escondido por muito tempo. pronto gente tá pronto aqui sabe o escondidinho agora ele vai colocar no forno só para gratinar para a gente poder almoçar aí enquanto gratina ali eu vou organizar aqui a mesa e a rainha vai levar as crianças para tomar banho de mangueira lá fora é tia tia bichinho beijo também vai lá arrumar sol tomando banho de mangueira no sol o deus Miguel tá aqui ele não quer ir não vai tomar banho na pia tô tomando um banho ali para gente almoçar com esse menino nada tudo limpinha gente o céu tá pronto foca lasanha foca nessa delícia meu Deus que lindeza perfeito aqui tem uma panelinha de arroz panelinha de feijão Nenê caiu aqui Nenê caiu né mãe lá tia Nenê cortando ó lá tia Nenê cortando o escondidinho que nós lá tá eu caí tia aqui da cadeira foi ó mas o choro acaba na hora que ele vem a comida gente sério perfeição sem condições sem condições para delícia mamãe vai colocar para o meu fico gente tô comendo aqui malguel e tá super aprovado tá uma delícia parabéns fez do jeito do jeitinho que eu te ensinei ficou perfeito do jeitinho que eu te ensinei ficou muito bom gente vou mostrar o tamanho do prato é não tem mais gente almoçando né Miguel é uma delícia gente olha que açaí maravilhoso agora já é cinco horas da tarde esse povo só aparece aqui comendo né a agatha não gostou tampou o rosto olha que açaí agora a gente vai tomar um açaí como lanche da tarde melhor também não tem açaí é vida gente e com farinha a menina tá tomando com farinha eu vou tomar puro eu acho a gente o que ela continua dormindo aqui ó dormiu desde acho que umas duas horas né quando ele dormiu acho que era as duas horas quando ele dormiu ó continua dormindo aqui na cama da tia nani enquanto a mamãe tomar enquanto a mamãe toma um açaí ele continua dormindo o marquel já saiu lá de casa para poder vir buscar a gente daqui a pouco não vai pra casa já tô em casa gente na minha sogra na verdade né mas não é onde eu tô ficando na hora dessa da tarde o galo cantando fim de tarde aqui na roça tudo tranquilo eu vou dar uma organizadinha aqui nas coisas né porque só tinha homem aqui nessa casa você já sabe como que é quando só tem homem eu mal gravar essa parte do açaí o marquel já chegou acordei o miguel e a gente veio graças a deus tinha gado no caminho mas era só a vaca tranquilo sabe não era nem um boi encurralado no meio da estrada para quem assistiu o vídeo passado entende do que eu tô falando pois é mas é isso oi gente dia seguinte por aqui é eu ia continuar o vlog aqui em casa aqui na casa da minha sogra para você estudar só que como eu vou gravar vídeo diferente rotina totalmente diferente nada a ver com o vídeo do passeio eu não gosto muito de misturar sabe para não ficar um trem meio estranho perdido eu não gosto então é faz tempo que não teve um vídeo curtinho aqui no canal hoje vai ter um vídeo curtinho aqui no canal é vou finalizar por aqui espero que vocês tenham gostado espero que vocês deixem o joinha porque o joinha de vocês é o que me ajuda a divulgar meu canal então quando vocês põe o joinha automaticamente você já ajudou a divulgar meu canal para mim crescer vocês querem que eu cresça né então ajuda eu ir com o like por favor pelo amor de deus larissa vem quero dar um beijo bora finalizar o vídeo aqui com a mãe aqui ó olha o vídeo aqui ó oi gente ai meu queixo o guel bora finalizar o vídeo aqui também eita diacho o guel já sai puxando a larissa olha a galinha o guel tá mostrando o gato é o gato é manda beijo manda beijo a gente ele tá olhando o gato aqui o guel apaixonado por o gato o guel assim ó ouviu não não dá de ouvir então dá tchau aqui dá um beijo e fala até o próximo vídeo até o próximo vídeo beijo tchau Tchau Tchau, Gio Tchau, Gio